Então a definição de racia mistural se apresenta a partir do movimento da sociedade no qual deixa bem evidente o caráter de exclusão social que atinge sobretudo a população negra. E as instituições funcionam justamente para poder fazer com que isso se fundamente. Então o caráter de desigualdade, de exclusão que o Brasil apresenta é muito baseado numa questão racial. E aí quem é que é afetado diretamente com esse processo? É principalmente a população negra pobre que é mais vulnerável, que se encontra nas grandes cidades, nas áreas periféricas, bem como também nas zonas rurais. Agora, como é que a gente pode procurar evitar esse processo? O maior caminho para poder evitar e eliminar o racismo mistural no país é primeiro criar uma política efetiva de inclusão. E quando eu falo inclusão, não apenas fundamentada no sistema de cotas na universidade, mas também na ampliação das oportunidades e das possibilidades de fazer com que essa população ocupe espaços privilegiados, bem como também investimentos em educação. A educação é um caminho ainda que a gente considera como importante para poder fazer com que a gente possa, no futuro, viver numa sociedade sem racismo. A Lei Áurea, no dia 13 de maio, foi apresentada como uma data importante porque representa a libertação dos escravos. Não foi bem assim. Nós, do movimento negro, nós ressignificamos essa data. Para a gente, é uma data que representa um movimento de luta porque já vinha acontecendo uma pressão anterior a essa data. E mesmo depois do dia 13 de maio, grande parte da população negra no Brasil continuou vivendo em condições subhumanas. Então, a precarização, a marginalização, os processos precários de ocupação continuaram a fazer parte da realidade da população negra. E o resultado disso é que vocês encontram hoje, nós encontramos no Brasil hoje, uma população carcerária no Brasil, que é a maior parte. Hoje nós temos 63,7% da população negra no sistema carcerário brasileiro. Desses totais aí, nós temos no Brasil hoje mais de 800 mil pessoas encarceradas e 54% são jovens de 19 a 29 anos. O síndrome quer dizer que nós temos uma população que se mantém em uma condição ainda de subalternidade. E por fim, destacar também que é a população negra que é mais afetada com a violência, a que mais morre. A cada três pessoas assassinadas no Brasil, duas são negras, né, violentadas por morte com arma de fogo. O que significa dizer então que nós não conseguimos ainda resolver esses problemas que acompanham aí esses mais de 300 anos de escravidão no qual fizeram parte da história do Brasil. O 13 de maio, ele não representou melhorias para a população negra, até porque criaram uma lei chamada Lei de Terras, logo depois, em 1850, que diziam que só poderia ter terra que pudesse comprar. Então como é que o negro ia ter terra se ele não tinha dinheiro, se ele não tinha recurso? Lei de Terras, né? A Lei de Terras, ou seja, de 1850. Então isso aí seja uma violência, porque tu impossibilita o ex-escravo de ter acesso à terra, porque ele não pode pagar. E além disso tudo, o que acontece? As pessoas que eram contra o fim da escravidão começaram internamente a reproduzir uma narrativa preconceituosa de diminuir a imagem do negro, que ele era preguiçoso, que ele era vagabundo e não sei mais o quê. E aí vem uma série de palavras que fazem parte do nosso vocabulário que são palavras racistas, que lá atrás foram pensadas. E elas foram pensadas para justamente diminuir esse negro nesse contexto social. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, fulano está fazendo magia negra, se você é magia negra é uma coisa ruim. Mas a magia negra era a religião matriz africana. Coisa está preta. Coisa está preta, porque, ou seja, serviços de preto, serviços mal feitos. Denegria a imagem. Denegria a imagem. Todos esses termos aí foram pensados lá no século XIX, quando acaba a escravidão, que era para justamente não ter nenhum tipo de exceção desse negro. E aí há uma pressão para que o governo brasileiro possa trazer então para o Brasil os imigrantes brancos. E aí vem a colonização de italianos, eslavos, alemãs, a gente diz que essa população seria capaz então de embranquecer o Brasil e tirar o Brasil do atraso, porque esse atraso estava relacionado a essa presença negra.